O Nesp realiza em São Paulo o primeiro encontro de cultura. Servidores, membros de comitês locais de diferentes unidades, se reuniram com o objetivo de articular uma política cultural para a instituição. A evolução dos dispositivos de reprodução musical e as transformações sociais que desencadearam, tudo isso em uma exposição de graça oferecida pelo Sesc, uma ótima pedida para o fim de semana. A edição desta sexta-feira, 9 de novembro, está no ar. Boa noite. Ontem teve início o primeiro encontro de cultura da Unesp, O evento, que conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, reuniu servidores técnico-administrativos da universidade para fazer um balanço do trabalho que tem sido realizado pelos comitês locais de ação cultural da Unesp. Eles são os responsáveis pela articulação da nova política cultural da universidade. A abertura do evento ocorreu na sede da editora Unesp. A conferência foi conduzida pelo professor Antônio Albino Canelas Rubim, pesquisador do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia. Realizador de importantes investigações na área de políticas culturais, o professor convidou os participantes a refletirem sobre a necessidade de a universidade se fortalecer como polo cultural e também de reconhecer a importância dessa atuação com as comunidades interna e externa, missão assumida pela atual gestão da Unesp ao propor a estruturação de uma política cultural para a instituição. A universidade é uma das instituições sociais mais fortemente culturais. Ela é uma instituição cultural. Além de ser uma instituição científica, de ser uma instituição de formação profissional, ela é uma instituição altamente cultural. No entanto, ela não se reconhece totalmente assim. Quer dizer, é muito frágil o investimento que a universidade faz nesse campo cultural no sentido de aglutinar, de articular. Ela faz muita atividade, mas muito dispersa. Então, a ideia de uma política cultural é, antes de tudo, uma ideia de conhecer o que ela faz, potencializar o que ela faz, articular melhor o que ela faz, para dentro e para fora da comunidade universitária. Então, isso que é fundamental. A política cultural é um pouco essa organização da atuação cultural da universidade. Organização e potencialização. Porque no momento que você organizar e você conhecer tudo, você vai ampliar muito, vai dar muita força à ação cultural da universidade. O primeiro encontro de cultura da Unesp é mais um passo em direção a esse objetivo. Ele reúne representantes dos comitês de ação cultural espalhados pelas unidades da Unesp. São eles os encarregados pela articulação do trabalho que serve como base para a consolidação dessa política. Já existia um trabalho anteriormente feito. A nossa tarefa foi rearticular uma rede de agentes locais. E esse encontro, então, reunindo representantes das diversas unidades, vai permitir uma troca de experiências, um compartilhamento de percepções, um alinhamento de diretrizes. E lembrar que os principais agentes dessa organização estão nas unidades. O trabalho realizado pelos comitês conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Unesp e do Comitê Central de Ação Cultural da Universidade. A meta é que as discussões, que ganharam forma no encontro, contribuam para a construção das bases de sustentação da política cultural da universidade. Há uma abertura, há uma clareza de que a dimensão cultural é importante em todas as dimensões da universidade, no ensino, na formação dos nossos alunos, a inserção nas ciências, nas pesquisas que nós fazemos também, e na nossa relação com a comunidade, que é o que nós fazemos na extensão universitária. Então, nós fizemos uma reestruturação do CAC central, como um grande articulador dessa política, da construção dessa política cultural, e nós temos também os CACs locais, que então, eles fazem as realizações locais, e também articulação em toda a universidade. Quem participou do encontro já avalia positivamente os resultados dessa experiência. Para mim está sendo ótimo, lógico. Só de ter ouvido o professor hoje foi uma coisa muito importante, eu acho que ele trouxe alguns questionamentos importantes para a gente, e a ideia da qualificação, né? Nós temos que nos qualificarmos para podermos fazer as ações culturais necessárias na universidade. Neste domingo tem a segunda prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, com questões de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. O comparecimento à prova é recomendado até mesmo para os estudantes que não foram ao primeiro dia de exame. É que além de servir como um treino para as próximas edições, a presença em pelo menos um dos dias é fundamental para que o candidato com direito à isenção da taxa de inscrição não precise pagar no ano que vem. Quem faltar nos dois dias vai precisar apresentar uma justificativa de ausência para manter esse direito à gratuidade. Então vamos às dicas gerais para não ter surpresas na hora da prova. A prova da segunda fase do Enem começa a uma e meia da tarde, mas os portões fecham a uma. É recomendado que os participantes cheguem com pelo menos uma hora de antecedência. Eles vão ter cinco horas para resolver as 90 questões do exame. É importante não esquecer de levar um documento oficial de identificação com foto, caneta de tinta preta fabricada em material transparente e o cartão de confirmação de inscrição impresso. Para os candidatos que necessitarem de declaração de comparecimento, ela também deve ser levada impressa para ser assinada pelo chefe de sala. Hora de conferir a previsão do tempo para o fim de semana. Os detalhes no mapa. Durante o fim de semana, a nebulosidade diminui sobre o estado de São Paulo e o sol predomina. Mas ainda há previsão de chuvas isoladas a partir do período da tarde no norte, leste e sul do estado. Em Bauru, o céu segue parcialmente nublado no fim de semana e no sábado a probabilidade de chuva é alta, mas ela não se mantém no domingo. Agora a umidade do ar está em 85%. Os ventos são de 12 km por hora. Hoje as temperaturas ficarão entre 16 e 22 graus. Amanhã elas sobem um pouco, mínima de 17 e máxima de 30 graus. Agora uma dica para quem gosta de música e quer conhecer um pouco mais sobre as fases de evolução dos equipamentos de reprodução que permitiram que ela chegasse a qualquer lugar. É a mostra do Toque ao Clique, a história da música automática que está aberta à visitação no Sesc em Bauru. A exposição conta uma evolução das tecnologias, das mídias tecnológicas para a música. E conta também um pouco da história social da música que foi indo para dentro da casa das pessoas a partir justamente dessa evolução. Antes desse desenvolvimento dessas tecnologias, você só ouvia a música se tivesse uma banda dentro da sua casa ou se você fosse até ela. Então o interessante é que isso foi sendo desenvolvido e as pessoas puderam começar a ouvir música dentro de casa, no seu ambiente mais íntimo e a partir do momento que elas quisessem. A música automática seriam então os dispositivos que são capazes de reproduzir música a partir de um toque, como está no nome da exposição, ou de um clique, até os dias de hoje. Então são esses dispositivos em que são gravados a informação da música e eles conseguem reproduzir. A exposição está organizada de forma cronológica, mas não necessariamente as pessoas precisam fazer a visita de maneira cronológica. A gente disponibiliza o som para as pessoas poderem conhecer que som que essas obras trazem e também vídeos mostrando como elas funcionam. E são vídeos atuais, são vídeos mostrando elas funcionando atualmente. A maioria das peças que estão expostas aqui elas são estrangeiras, elas são normalmente da Suíça, que é lá que existe uma tradição dos relogioeiros e a música automática, as caixinhas de música, elas foram surgindo a partir dos relógios, de mecanismo de relógio. Então boa parte das peças elas são europeias, principalmente da Suíça. Eu vou destacar duas obras. Uma delas é a caixa de música Regina, que ela seria assim considerada uma avó da Jukebox. E ela é incrível, porque ela é muito antiga e ela já fazia a troca dos discos automaticamente. Inclusive do lado dela a gente tem um videozinho passando como que ela funcionava, porque ela não funciona, não está em funcionamento na exposição. mas todas as peças da exposição elas funcionam. Uma outra obra que eu gostaria de destacar é a Pianola, que lembra muito o desenho animado, o Fantasinha tocando o piano, e ela é muito legal também, é um piano lindo, que eu acho que são os dois destaques mais legais. Eu acho que a grande importância dessa exposição justamente é isso, mostrar esse desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento histórico também, da música, da forma como ela foi chegando dentro da casa das pessoas, e esse desenvolvimento social também, da mudança dos hábitos no dia a dia, que eu acho que é uma coisa que não está na exposição, está na nossa imaginação, mas aí está um grande ganho. Bem bacana, né? A exposição do Toque ao Clique, a história da música automática, fica em exposição no Hall do Sesc, até 16 de dezembro, então tem bastante tempo ainda para você ir até lá. De terça a sexta, essas visitações podem ser feitas das 8h ao meio-dia, para turmas agendadas, e da 1h30 da tarde, às 9h30 da noite, sábados, domingos e feriados, das 10h da manhã, às 6h30 da tarde. Os agendamentos podem ser feitos por e-mail ou pelo telefone 3235-1750. O Sesc fica na Avenida Aureliano Cardia, número 671, e a entrada é de graça. O Nesp Notícias está chegando ao fim, continue ligado em tudo que nós preparamos para você, pelo site e pelas redes sociais. Eu te vejo na segunda-feira, um bom fim de semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho